Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar você vai passear por Portugal. Depois de saber o resumo da trajetória da seleção portuguesa por essa Copa de 2022, que infelizmente não foi muito para frente, a gente vai aprender essa receita que é símbolo desse país para marcar a carreira do Cristiano Ronaldo, que encerra sua carreira nas Copas do Mundo de uma maneira brilhante, e pastéis de nata. Aqui do meu lado o Thiago, porque eu já falei, a receita é um pouquinho trabalhosa, hoje o Thiago está desmicrofonado, então infelizmente a gente não vai contar com a voz do Thiago, mas a presença dele é muito importante, então por isso faço questão de apresentar ele para todo o povo. Faz uma reverência para a galera aí, Thiago. Aí pronto, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem pastéis de nata aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita típica de Portugal, você vai precisar, primeiro para a massa, meio quilo de farinha de trigo, 350 ml de água, uma colher de café de sal e 250 gramas de manteiga sem sal. Para a calda nós vamos usar 200 gramas de açúcar cristal, 175 ml de água, casca de um limão tai chi e uma rama de canela em pau. Essa casca de um limão, na verdade, é uma fatia da casca, uma pequena fatia da casca. Para o recheio nós vamos usar 25 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de amido de milho, 250 ml de leite e 5 gemas. Então vocês viram aí que essa receita, ela está dividida em três principais passos, mas todos os três têm subpassos, a não ser a calda. A calda é um pouco mais simples, mas ela figura em duas partes da receita, né? Então a gente já vai para o fogo com a nossa calda, com o nosso recheio. O Thiago vai cuidar ali. Primeiro a calda, Thiago. O Thiago vai só misturar açúcar, a água. Ó, açúcar, a gente está usando açúcar cristal, tá? Que é para diminuir mesmo o custo da receita, não tem necessidade de ser açúcar refinado. E há quem diga até que o açúcar cristal para a calda, né, deixa tudo mais brilhante. A verdade é que o resultado realmente é um pouco diferente. A gente tem uma calda pronta aqui, ó. Vê se consegue pegar, João Paulo, que ela é douradinha. Ela só fica dessa cor se fizer com açúcar cristal. Quando faz com açúcar refinado, ela fica dourada também, mas é um pouquinho mais clara, tá? Então, assim, dizem que isso aumenta o brilho e eu acredito também, tá? Além de ser mais barato, então ainda tem essa vantagem. O Thiago está misturando ali o açúcar na água com a especiaria, com a canela e com a casca do limão. Isso para dissolver o açúcar e aí depois vai ligar o fogo, deixar ferver por um minuto, né? E agora aqui, nessa outra panela, eu vou pegar esse fuê, que eu já vou adiantar o trabalho do Thiago aqui. Eu vou colocar o leite. Eu tenho aqui o amido de milho. E farinha de trigo, não é isso? Farinha de trigo ali na outra tigelinha. Esse creme é tipo um creme de confeiteiro, ele é o recheio aqui do pastel de nata, né? E aí, ó, é o seguinte. Você precisa misturar tudo fora do fogo aqui, igual o Thiago está fazendo, para dissolver essa farinha e esse amido aqui. Então, ó, o Thiago vai ligar o glorioso fogo ali no cantinho. E ali a calda é isso, ó, ferveu, você vai contar um minuto e é o suficiente. Esse aqui vai engrossar rapidinho, não pode parar de mexer, né, Thiago? É fogo alto também. E aí o Thiago vai ficar mexendo até engrossar. Ele vai engrossar muito rápido e fica parecendo um brigadeiro de colher, não é isso, Thiago? Ele é aquele ponto de colher de brigadeiro, quando estiver soltando o fundo. Aí o Thiago vai desligar e vai entrar com as gemas. Só que aí tem o seguinte, na hora que for fazer isso, Thiago, você me chama. Vai pegar uma colherzinha da gema, vai jogar aqui, da gema não, do creme, jogar aqui para temperar e depois vai verter ali dentro. Isso é para não cozinhar a gema e ficar parecendo ovo mexido, tá? Depois que eu acrescentar o caldo aqui, a gente não faz, né? Exatamente. Ah, é, então antes de entrar com a gema, tem que entrar com um pouco da calda também aqui, né? Essa calda, metade dela vem para cá e metade a gente leva para a massa. Enquanto o Thiago vai preparando calda e recheio ali, eu vou aqui na batedeira fazer essa massa. Essa massa, vocês viram que é muito simples, né? Apenas farinha, água e sal. Não vai fermento, não vai gordura, não vai ovo, não vai nada disso. Ela é uma massa bem sequinha. E aí eu acho que isso é muito interessante para essa receita, que é o seguinte, ela é uma massa folhada, né? Vocês vão ver que a gente vai laminar com manteiga. Isso cria uma crocância para essa massa, que você não encontra em outros folhados. Folhados geralmente são crocantes. E eles também são um pouco mais elásticos, né? Por isso que você não consegue, talvez, deixar ele tão crocante. O fato dela não levar gordura aqui dentro dessa massa, faz uma textura muito interessante para o pastel de nata, tá? Vou colocar aqui também o sal e vou misturar um pouco. E agora a gente vai começar a bater essa massa, ela precisa de um descanso, né? Então, ó, vou trazer aqui para dentro, vou adicionar um pouquinho da água, nunca tudo, e ligo a batedeira na velocidade 1. Aí começa a misturar, eu já posso adicionar mais um pouco da água. Toda massa a gente pode seguir essa regra, geralmente, né, quando a gente está falando de panificação, é que o pastel de nata, assim, ele não é bem um pão, porque não vai passar por fermentação. Olha lá, vamos lá na panela do Thiago, que agora ele vai fazer o processo com o recheio, olha lá. Já engrossou, tá vendo? Tá soltando do fundo. A calda também ferveu ao mesmo tempo, né, Thiago? Já tá valendo aí. O Thiago desligou a panela, e eu sigo acrescentando água aqui na batedeira aos poucos. E agora é que a gente adiciona essa calda aí dentro, né? Ferver mais um pouquinho. Ó, aqui na batedeira eu adicionei a água toda, e aí a minha massa começa já a ganhar uma forma de massa, parecendo massa de pão mesmo. Ela sova muito rápido aqui, é três minutinhos o suficiente, não pode esquentar demais essa massa. Ó, eu vou parar um pouquinho a batedeira. Se você estiver fazendo na mão, você não vai sovar por mais que cinco minutos, tá? Porque essa massa, ela não pode esquentar. Então tem que se ligar nesse tempo de sova aí, ó. Vou só buscar ali do fundo, né, pra gente poder acabar de bater ela. Ó, a calda do Thiago ficou pronta. Pera aí, antes de você adicionar. Ele separou aqui um pouquinho pra gente pincelar na massa. Tem que esfriar. Essa outra parte ele vai adicionar ali dentro. Vamos lá. Vai adicionando e misturando. Quer que eu jogue pra você? Um fiozinho bem leve. Um fiozinho pra não formar gruma. Tem que colocar um fiozinho leve, assim, ó. E ir misturando aos poucos. Pra não dar bolinha nessa nossa calda, né? Pra não ficar engrumada. Então coloca um pouquinho, para. Vai mexendo, vai incorporando aos poucos. Ó, a sova da nossa massa ali já tá boa também. Vou desligar a batedeira. Deixa eu só desligar a batedeira aqui. Pra mostrar a massa pro pessoal, ó. Então aqui, ó. A nossa massa acabou de chegar. Ela precisa descansar aqui, pelo menos uns 15 minutos, ó. Mostrar pra vocês como que ela fica, ó. Uma massinha um pouco mais pegajosa. Mas depois que ela passa pelo descanso, ela calma aqui o glúten. Fica mais fácil de trabalhar. Ela vai ficar assim, ó. Depois que descansar. Tá vendo? Ó, bem mais firmezinha. Essa aqui já tá com um descanso um pouco maior. Ela já deu uma ressecada. Mas aí, é só umedecer ela. Tá tudo certo, tá? Ó, o Thiago já acabou. Antes da gente ir pro intervalo, vou só mostrar adicionando as gemas. O Thiago já acabou de adicionar a calda ali na parte, né? Então, ali tinha leite, farinha de trigo, amido de milho. Cozinhou até engrossar. Quando ferveu a calda, adicionou uma parte da calda. Tirou ali 3, 4 colheres de sopa dela. E adicionou ela aqui toda aqui dentro. E agora a gente vai fazer a adição das gemas do ovo. A partir do processo de temperagem, né, Thiago? Então, ó. O Thiago vai colocar um pouquinho disso aqui. Pra acostumar a temperatura aqui, a nossa gema de ovo. Vou pegar um garfinho pra misturar. Ó. Então, isso é temperagem, né? Tempero aqui de temperatura, né? E não de sabor. E aí, ó. Faz a temperagem e pronto. Isso aqui vai garantir que a nossa gema de ovo não coagulhe, né? Fica parecendo um ovo mexido. Muito delicada a receita, mas se a gente respeitar o passo a passo, Thiago, tá vendo? Não tem mistério. Ó, e o pessoal de casa vai conseguir fazer, tenho certeza. Agora é só incorporar os dois aí e deixar esfriar. Então, a calda tá pronta, a massa tá batida, tá descansando. E no próximo bloco a gente vai aprender a abrir essa massa, laminar ela, dobrar. Pra gente poder botar nossos pastéisinhos pra assar, tá certo? E no último bloco a gente começou preparando a calda, que a gente vai usar na massa agora. A gente já usou ela em parte ali naquele recheio. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. O recheio tá pronto, a gente já começou até a abrir, né? Uns pastéisinhos aqui. O Thiago tá nessa missão aí. Desde ontem testou essa receita. Quem acompanha o Thiago lá no Instagram? Arroba Thiago, underline VGT. O Thiago fez teste ontem. A receita ficou sensacional. E a gente vai prosseguir aqui pra poder abrir essa massa, porque é um pouquinho complicado de fato. Então tem que ter atenção aqui. Vou ensinar vocês o passo a passo. Vocês vêm comigo. Primeira coisa que a gente vai precisar. A massa preparou, né? No último bloco, deixa ela descansar meia hora mais ou menos. E aí se estiver fazendo muito calor na sua cidade, pode ser na geladeira, tá? Esse descanso da massa. Lá embaixo, perto dos vegetais, que não é muito frio. Deixa ali meia horinha pra ela descansar. Enquanto ela descansa, você vai precisar laminar uma manteiga aqui, ó. E aí ela tá aqui, ó, mais ou menos aberta em 5 por 5 centímetros, tá? A gente tem aqui um quadradinho de manteiga de aproximadamente 3 milímetros de espessura. Tá? Então é isso aqui, ó. O tamanho da palma da mão, assim. Tá vendo, ó? Não o palmo, né? Mas a palma da mão. É um quadradinho de manteiga que a gente usou. Duas lâminas de plástico. Pegou a manteiga sem sal. De preferência aquela de tablete, que fica mais fácil. Você vai cortar um pedaço daquele tablete e vai amassando ele aqui. E com a ajuda de uma espátula, alguma coisa, você também, ó, vai ajeitando o plástico, assim, pra deixar isso bem quadradinho, tá? Fez isso. E aí eu quero te falar o seguinte também. Quem é profissional, doceiro profissional, que tem acesso a materiais profissionais, existe uma manteiga profissional pra fazer isso. Que, na verdade, é uma margarina, né? É uma margarina de laminar. Ela se comporta da maneira ideal pra essa receita. Mas, como eu quero que todo mundo faça e não é pra ficar restrito a esses produtos industrializados, vai na manteiga sem sal comum mesmo que vai dar certo, tá? Vamos lá. Então eu vou enfarinhar a bancada. Eu tenho uma metade daquela massa que a gente fez no último bloco aqui. Ó, a gente enfarinha a massa. Vou posicionar essa bolinha em cima da massa enfarinhada. Vou enfarinhar essa bolinha também pra facilitar. E aí eu começo abrindo ela com a ponta dos dedos, do meio pra ponta dos dedos, ó. E aí eu preciso abrir igualmente aqui. Isso vai facilitar todo o meu trabalho, ó. Deixar esse disco totalmente uniforme, né? Evitando acúmulo de massa em qualquer região do disco. Seja no centro, seja num ponto aleatório e nas beiradas que costuma acumular bastante. Você vai tentar planificar todo esse disco assim, ó. Depois você pode fazer isso que facilita também, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha. E agora que eu ajeitei ele desse lado, eu viro. Tá? E aí, ó, de novo, dou umas batidinhas. A ideia é que agora a gente já tá planificado, né? Vou colocar um pouquinho mais de farinha. E agora a gente começa a abrir. Então eu marco o meio aqui e empurro do meio pra frente. Volto no meio sem empurrar pra trás, tá vendo? Volto no meio e empurro do meio pra trás. Posso fazer assim duas vezes, ó. Sempre do meio pra frente, do meio pra trás. Quando chegar um ponto que você não estiver conseguindo mais esticar essa massa, ó. Aqui dá pra ir mais, ó. Gente, tomar muito cuidado pra não abrir muito essa massa, tá? Ela não pode ser muito fininha, porque senão ela arrebenta com a manteiga aqui no meio. A gente vai sempre enfarinhar antes de virar. E agora eu dou um tombo de 90 graus na massa assim, ó. Farinha de novo. E aí a gente vai fazer o mesmo processo outra vez. Do meio pra frente, do meio pra trás. Do meio pra frente e pra trás. Sem ficar voltando. Nunca volta, porque isso aí vai te atrapalhar, tá? Ó. Chegou num ponto que já não dá mais. A gente vai dar o tombo novamente. Eu não vou continuar abrindo muito. Eu vou só fazer mais um tombo desse. Ó. Virou. 90 graus. Dá uma ajeitada. Farinha novamente. E agora a gente vai dar a última abrida nessa massa. Ó. Meio pra frente sempre e meio pra trás. A gente sempre... Essa massa, ela... Por mais que pareça que ela tá ficando redonda, eu tô abrindo aqui pensando num quadrado. Que eu vou cortar agora. Pode ser com uma faca. Eu vou usar aqui essa espátula pra facilitar. Que é um cortador de massa, né? Próprio pra fazer isso. E tentar deixar isso aqui quadrado, ó. Então eu vou ajeitar aqui. Essa rebarba aqui, depois você pode tentar abrir de novo, tá? Não tem problema. Ó. Seguinte. Vou fazer aqui. Vou começar essas dobras. Assim, ó. Pra cima da manteiga. Aqui. Embaixo. E em cima. Vou colocar a farinha de novo aqui. Vou virar. Dobra pra baixo. Opa. Escapuliu. Ajeita. Dobra pra baixo. E agora você começa a abrir com a mão. Antes de colocar o rolo aqui. Pra facilitar o trabalho, né? Dessa abertura. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. E aí eu venho com o rolo delicadamente. Empurrando pra frente e pra trás. Pra não arrebentar muito essa massa, tá? Ó. Não tem jeito. Ela arrebenta um pouco mesmo. Não. Isso vai acontecer aí na sua casa também. Você vai ver que às vezes estouram umas bolinhas aqui. Sai até um ar da massa. Mas isso é normal. Colocar a farinha novamente. Dá uma virada pra abrir do outro lado. Ó. A gente vai abrir um quadrado novamente. Lembra que a massa tava quadrada quando a gente começou? Então a gente vai tentar transformar isso aqui num quadrado de novo. Do outro lado tá mais fácil de abrir. Porque não tá agarrando. Ó. Mais uma vez agora a gente vem aqui e ajeita as rebarbas. E aí a gente vai fazer a segunda dobra agora nessa massinha. No sentido contrário do que a gente fez anteriormente. Dobrou aqui. Vamos passar uma farinha e a gente vai abrir novamente. Só que agora, ó. Começo com os dedos. E eu vou tentar evoluir ao máximo que eu conseguir aqui com os dedos. Eu só vou colocar o rolo aqui em cima dessa massa. Depois que eu não tiver conseguindo mais evoluir nela com os dedos aqui. Enquanto isso, ó. Porque depois aqui o próximo passo é passar essa calda depois que eu acabar de abrir aqui e enrolar. Fazer assim esse rocambólico que o Tiago tem ali, ó. A gente vai enrolar e vai levar 15 minutos pra descansar no freezer. E aí como é que abre? Mostra ali, Tiago. Fecha nesse aqui, ó. Vamos lá. Pega aí pra mostrar abrindo pro pessoal. Aponta mais pro meio aqui. Chega mais pra frente assim a mão. Isso. Consegue apontar lá pro João Paulo que ele vai fechar pra você. Olha lá. Tá vendo? A gente vai empurrando o meio e ela vai subindo nas beiradas. Eu vou continuar abrindo aqui que eu quero mostrar pra vocês como que eu cheguei nesse rocambolezinho aí. Um pouquinho de paciência. Essa massa, ela é complicada. Ela vaza uma manteiguinha. Mas a gente vai chegar lá. Ó, aqui eu cheguei no ponto já da gente fazer o rocambolezinho. Então eu vou só pedir a espátula emprestada pro Tiago, enquanto ele tá cortando ali. Mas eu quero que mostre ali, ó. Mas o Tiago fazendo mais uma. Eu vou só enrolar ela aqui. Vem cá comigo, ó. Vou passar um pouquinho daquela caldinha. Lembra a caldinha que a gente separou no começo do programa? A gente vai pincelar aqui com a ponta do dedo. E agora a gente vai enrolar um rocambolezinho aqui, ó. Ó. Vai levantando com a ajuda da espátula. Tem que ter um pouco de delicadeza nessa parte. Vai valer a pena toda essa complicação. Você vai experimentar uma receita magnífica. É muito gostoso mesmo, pastelzinho de nata, quem nunca comeu. E a gente vai levar pro freezer. Ó. Vou colocar aqui num prato. Eu vou levar pro freezer ali três minutinhos. Só pra essa manteiga ganhar estrutura novamente. Enquanto isso a gente pega ali. Eu vou pegar uma pra abrir junto com vocês também, ó. O Tiago já cortou vários aqui. Então olha aqui, ó. Cortou mais ou menos dois dedinhos. Tá vendo? Ó. Pega aqui, João Paulo. Dois dedinhos. Aquele rocambolezinho que a gente fez. Depois do descanso, né. A gente corta ele a espessura de dois dedos. Eu venho aqui, ó. Pra forminha de empada. Não precisa untar, não precisa nada. Consegue vir comigo, João Paulo? Ó. Então a gente vai empurrando aqui, ó. O meio pro fundo. E vai também, ao mesmo tempo, empurrando pro cantinho da forma, ó. Conforme a gente vai afundando ali, ele vai subindo. E aí você já vai observando as camadas da massa folhando. É muito mágica essa receita, gente. Muito legal de fazer. E depois, quando fica pronto, o resultado também é muito satisfatório. Fez isso, ó. Cola elas aqui, ó. Na beiradinha. Pra ter uma aderência. E aí a gente vai rechear com aquele cremezinho que a gente fez. Vai colocar até quase na beiradinha, assim, ó. Ele vai subir depois no forno. E aí depois, quando sair do forno, ele vai murchar. É o seguinte. Forno máximo 250 graus, 5 a 10 minutos. É até dourar aqui em cima. Depois disso, tira e espera esfriar 5 minutinhos. Já pode comer. E elas têm que sair, assim, douradinhas ali do forno, ó. E aí é fazer e comer. Gente, não tem jeito. Eu vou falar até pro Thiago parar aquela operação que ele tá fazendo ali pra ele vir experimentar comigo. Daqui a pouco a gente já pegou a dele. Vou pegar a minha aqui também, ó. Então, pastelzinhos de Belém. Ele tem esse formatinho que parece empada, parece uma quiche, né? Mas não é quiche, não é empada. O nome é pastel, né? Isso aqui seria uma quitanda, né, gente? Não é nem um doce. E nem é salgado também. É um item de padaria. Daqueles, tipo, uma bomba, né? Aquele doce construído em cima de uma massa de panificação. É isso. Vamos homenagear Portugal. Ó. Tintim. Dá licença. Chegou nessa hora. Uhum. Hum. Nossa. Tá muito quente, óbvio. O Gabriel tá me perguntando... Mas olha aqui. Fecha aqui, João Paulo. Ó. Eu quero que vocês vejam aqui, ó. As camadas da massa, tá vendo? Ela fica super crocante, super folhada. Hum. Ó. Nada de comprar a massa pronta, hein, gente? Vamos dar um pouquinho de trabalho. Faz em casa que vocês vão gostar. Tá? Bora arrancar. Especial de Copa do Mundo vai ficando por aqui. Hoje foi o nosso último episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto